Oi gente, o Chorinho assustou? Vocês assustaram, Zé? Assusta não, cara? É o seguinte, pelo menos que você me conhece, eu me chamo Marco Júnior e hoje menino, vamos ali nos sapatinhos, papai no Guarabara, menino. Lá tem uma torre, velho, muito da hora, que chama ator, não sei como chama ator lá. Vocês e nós vamos lá, vai, eu, Ruda, Chorinho, Lucas e Brunete. Tá conversando ali, batendo papo com os outros. Ah, é, o meu tá dois minutos, seus trouxos, já chamou, meu, vai vir mais rápido que o sexto. É, nós vamos no Guanabara, velho, nos brinquedos, no parte de eles são lá, é muito ó, vai todo mundo aqui, divertir, e eu tô levando o nosso pote da GoPro de peito, pra que nós vamos na roda gigante, nós vamos naquela torre que vai lá em cima, despenca de uma vez, então vamos fazer uma zorra, menino. E eu vou botar o Bruno com a suporte de peito pra ver a reação dele, que eu acho que o mais medroso aqui é o Bruno, fechou? Então nós vamos lá na zoação, então, assim, no sapatinho, 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 no sapatinho. Ele tá dois, só que não anda, é um forte caro sedã, um pouquinho no porta-mala, né? Bota o Bruno, que é mais fortão no porta-malas e foda-se. Vambora, Bruno, o Zubi chegou juntinho, Zé. Pode cair o nosso, é o meu. Vambora, você vai na frente. Ô, Zé, nosso tromba lá, hein? Falou, meu irmão? É com Deus, eu quero. Com Deus também. Ei, chefe. Ô, mano, nem sei, eu troco, mano, sem bravo. Não, pode ficar, só. Sério? Sério? Deus abençoe. Obrigada. É nóis, tamo junto, bom trabalho. Nú, Zé! Se a fila tá lá na frente, Zé, tira, hein? Vão falar, seu Zé, dou cinquentinha, pra deixar eu passar na frente. Nossa, a fila tá lá na frente, viado. Ah, vão no zoológico mesmo, é isso mesmo. Eu vou perguntar, quanto tempo você tá na fila aí? Tá igual a fila do sul. Mas é que tá chegando já, lá, ó, tá chegando. Olha lá, papai, ó, tá chegando, ó. Agora quem quer comprar meu lugar? Cinquentinha ou deixa ficar? Passamos, caralho. Ô, glória, isso. Só dinheiro. Ó o minhocão, Zé. Oi? Obrigado, batalha. Entramos. Ô, Bruno, tem que comprar um cartão. Ai, não achei com o cartão, que eu não tô sabendo, que eu tô perdido. Olha aí, moleque doido, ó, que o bagulho é top, ó. Você vai no minhocão? Eu vou no minhocão, ó. Ah, mostra em graça, de rocha. Certo, cinquenta, obrigada. Obrigado, viu? Ó, certo, cinquenta, ó. Tá gastar e torrar. Comprei um cartão pra nós, três. Eu, Bruno e Duda. E qual que nós vamos primeiro? Tem, Duda, tem a roda gigante, tem um carrinho ali, tem um carrinho de bate-bate. Pra nós me enxergar pra nós começar a brincadeira. Colocou, 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 colocou. Ah, papai, consegui. Vamos no Evoluti. Aquele ali que vai, ali em cima e volta. Ele não vai, não, mô? Ué. Amarelou, é, não vai, eu vou. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa senhora. Olha, puta que pariu. Olha, Zé. Ó, repara ali em cima, mano. Eu tô tremendo, velho. Puta merda, papai. Vamos, prende nós, mô, direitinho, mô. Puta que pariu, eu acho que eu vim me meter. Nossa senhora, parou. Ai, buceta. Puta que pariu. Puta merda, papai. É isso, seu caralho. Não vou ter muito para contar, gente. Não vou ter muito para contar, gente. Nossa senhora. Não vou ter muito para contar, gente. Certa dois. É o do pra caralho, gente. Piora não, meu turno. Ô, seu pai, velho. Papai. Não vai virar não, Zé. Cala a boca. Tem que virar essa porra. Tem que virar, velho. Acabou. Acabou. Eu achei que ia sofrer mais. Eu achei que ia sofrer mais. Não, mas não gostei. Não gostou, não? Não gostou. Eu tirei a cama, o negócio está decolando, Zé. Olha que porra, Zé. Eu tirei a cama, o negócio está decolando. Eu achei que tinha acabado. Ó, Bruno, agora é o pior, Bruno. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Agora é o pior. Ai, ai, ai. Não, motor. Vai devagar. Puta que pariu, Zé. Vai melhor se marcar. Meu Deus do céu. Tá muito devagar. Tá muito devagar. Cala a boca, Bruno Fiat. Tá bom. Muito alto. Puta que pariu. Você tá doido? O satanóis. Nossa, só força, viu? Fica mais agora nesse troço. Quando ele parou, eu achei que ia acabar. Ele foi e voltou. Eu tinha soltado a câmera, já ouvi. Eu vi Jesus lá em cima. Vamos na roda gigante, Zé? Se não é roda gigante, não? Uh! Por quê? Quato, né? Tô falando a roda gigante, não. Isso também parece que é bom. Nós vamos nesse aqui, é casa monstro. O pro, agora vai dar adeus, porque não tá dando pra enxergar. O que é isso aqui? Uhul! Oiêêêê! Não tem graça, não. Mas quem tá o satanás? Acabou? Quai. Acabou? Zé, tem luz nesse lugar, não? Uhul! Acabou isso? Acabou! É, é muito ruim. Que graça, hein? Vou perguntar qual foi a reação desse. Ô, Zé, gostou? Eu também. Você se contatou? Ô, Jean, vamos pegar. Vamos ver como é que é. Ele vai lá em cima, esse momentinho que sobe, é pra você dar um infarto, entendeu? Aí quando desce, fica enterrado já. Ó, vamos ver, vamos ver o povo morrendo de infarto. Olha só. Ó. Ai, ai, ai. Olha lá a velocidade que ele é elétrica. Ó, o neguinho fechou, oi? Puta que me pariu. Vou não. Nossa, é tenso, viu? Vai aí, eu vou. Vai todo mundo aqui, ó. Vai, 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 você tá vendo? Meu coração tá mil por hora. Vou segurar o GoPro assim, Zé, que tá frouxo. Vai subir mais. Nossa senhora, papai. Ai, ai, ai. Nossa. Puta que pariu, eu não vou lesar mais no fudento. Nossa, Jesus amado. Chama a ambulância. Meu Deus, eu vou morrer, tio. Isso não é de Deus, não. Nossa senhora. Crendo os pade. Vamos na roda gigante lá agora, ó. Agora aqui é o My Light, é alto, só que não despenca. Que negócio você gostou? Não, esse negócio é do pior, tá foda. Eu achei que é o negócio pior que aquele negócio lá, João. Esse aí pior que aquele lá. Porque aquele ali é uma queda, só que ele vira três voltas. De rocha, você vem no ganabalho aquela mente limpinha. Sai, fazia um traumatizado. Aí, ó. Nós estamos na roda gigante, entendeu? Ó, neguinho, o negócio vai rápido. Olha que doido, Zé. Olha lá o menino, olha lá. Ô, velho. Esse troço tá muito rápido, Zé. Ui. Ui. Olha lá que da hora, ó. Ó, olhando pro chão. Tira olhando pro chão. Esse cara é bom mesmo, hein, cara. Acabou? Não, acabou não. Vai mais uma volta, hein. Ô, dá, dá. Dá aqui, ó. Aí, ó. O cara é lindo, o cara é lindo. Cala aí, esquece, esquece. Vamos maralar, fica a parada aqui em cima, hein, velho. De rocha, a altura que tá. Não, pode deixar a frente que eu fio lá na cabeça aqui, cara. Vamos virar a cabeça do carinho, quer dizer. Vamos, nós vamos nesse aqui agora, menina, ó. Vamos nesse aí, ó. Esse é bom, esse é bom. Ele vai assim e volta assim. Doido pra caralho. Tá muito devagar, irmão. Você é corajoso, velho. Você é corajoso. Soltou parafuso aqui, mano. Meu pai. Pai, papai. Nossa senhora. Não, meu filho, seu pai não precisa ser mais. Nossa senhora. Pimenta mais aí, votou. Cala lá, vamos emagar, velho. Vamos acabar o Jair, vamos parar. Galera, tem que ter muita coragem, viu, pra vir no... Agora aqui é muito cabuloso. Nossa senhora. Trem dos Pátios. Eu tô tonto. Agora esse cara aqui é bom. Ele gravou lá em cima. Deixa eu mostrar, pera aí. Olha lá, ele gravou o negócio. Esse cara, ele é bom. Aí, ó. Primeiro, a boca tá secou depois daquele brinquedo. Você tá doido? Eu comprei um suco aqui. Bota a minha garcule. O negócio tá azedo. Tá igual de mão, velho. Eu acho que de pirona tá melhor ainda. Aí eu fui e botei mais água. Tudo pudim. Bebe aqui. Eu não. Bebe aqui. Você erra. Você erra. Só uma batata. Vai atrás de mulher, né, safada. Eu vou pegar o sim agora. Não precisa escutar. Quê? Não vai pegar o sim. Aí, ó. Não vou nem bate-bate já agora. Não é bom de bote. Nossa senhora. Puta que pariu. Ó, Zé. Eu vou caçar o Bruno, Zé. Eu vou caçar o Bruno. Acelerar, carrinho, porra. Ô. Vem cá, Bruno. Vem cá, gostosão. Nô, meu amor. Pera aí, dona. Pera aí, dona. Caga, gostosão. Vem cá, gostosão. Eu vou pegar o sim de bota, gostosão. Oi, não. Vem cá, gostosão. Vem cá, gostosão. Vem cá, gostosão. Vem cá, gostosão. Vem cá, ó. Vem cá, gostosão. Aí, ô, Trote. Fábio rogazosa. Ô, Bruno, eu peguei ao sim, gente, breza, hein? Alegria, gente. Fábio doida a pouco. Você viu lá, né? Eu sou bom na pilota, irmão. Menina, é o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Muito obrigado a todo mundo que apareceu nesse vídeo aqui. Tamo junto. É nóis. Olha, Brunete, tamo junto. Só dá tchau. Só dá tchau. Dá tchau. Porque você fala demais. Dá tchau, amor. Para os galera do YouTube. Pessoal, nós estamos muito infeliz porque vocês não estão a dar a porra do like. Então, metralha essa merda que eu tô cansado de gravar vídeo pro YouTube e ninguém dá porra do like, caralho. Tchau, João. Faleu, que é o Arcuso. Vem cá, tchau. Já é, rapaziada. Deixa o like aqui. Seria advertíssimo, né? Não, para de falar. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou, hein? Tchau. Tchau. Tchau.